Olá, uma ótima tarde a você que se liga na tela da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Agora, meio-dia em ponto, nós falamos ao vivo do nosso estúdio para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui do município de Jaú. E hoje, pela ordem do sorteio, nós recebemos aqui no estúdio o candidato pela rede, o Maurício Murgel. Candidato, muito obrigado pela sua presença, viu? Nós que agradecemos essa oportunidade, mais essa oportunidade de exercer a democracia de fato. É muito importante para a cidade ter um espaço para a gente colocar uma proposta de uma cidade possível. Muito bem, o objetivo nosso é justamente esse. Eu quero lembrar o candidato e o pessoal de casa que o tempo total desta entrevista, a partir do momento que a gente começar de fato, é de 30 minutos. Você vai visualizar um cronômetro no canto inferior do seu vídeo, o pessoal de casa, o candidato também, e o tempo começa a valer a partir do momento que o senhor iniciar a sua primeira resposta, ok? Ok. Muito bem. A gente começa essa entrevista falando de um tema que é a sua área, né, candidato? O senhor é biólogo, né, por formação, e a gente viu no plano de governo, na questão do meio ambiente, que o senhor pretende criar um fundo municipal para o meio ambiente. Também pretende inserir parques aqui na cidade, isso também já ajuda na questão do lazer. Mas eu gostaria que o senhor falasse para a comunidade aqui de Jaú, de que forma o senhor pretende transformar o meio ambiente aqui da nossa cidade? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez. Boa tarde, Jaú. O Fundo Municipal de Meio Ambiente é uma obrigação legal. Ela vem sendo discutida no Condema a várias gestões. Desde a época do João Sanzovo, na gestão passada, enquanto secretário, eu também fui presidente do Condema, e nós conseguimos formatar esse fundo. Esse fundo, ele é fundamental para uma série de questões que a cidade é obrigada a fazer para o desenvolvimento, né? E precisa passar pela Câmara. Esse é um fator bastante interessante, porque esse ano nós esperamos que a população atenta do jeito que está, renove a Câmara Municipal. Porque questões fundamentais, como o Fundo Municipal de Meio Ambiente, possam avançar. Isso é crucial para o desenvolvimento da cidade. Bom, o senhor também fala a respeito da gestão dos resíduos urbanos aqui da nossa cidade, que é um problema para qualquer município do nosso país, né? Como é que o senhor pretende administrar essa questão? Também existe uma questão legal, que a gente avançou bastante, e infelizmente, também nessa área, já o retrocedeu, que é o plano de gestão de resíduos da cidade. As cidades têm que desenvolver e apresentar esse plano. Enquanto estivemos na secretaria, fizemos um estudo minucioso do resíduo doméstico de Jaú. Com uma grande parceira da cidade, que foi uma grande parceira nossa, que era a FATEC, nós fizemos um estudo científico do lixo. Inclusive, isso foi publicado. Isso serve de base para projetos que busquem verbas para a cidade, na questão de reciclagem e tudo mais. A gente provou na ocasião que o lixo doméstico de Jaú, separando tudo o que tem no caminhão de lixo, você classifica de fato, você consegue mensurar os valores daquele material, quanto é jogado fora. E a gente conseguiu provar que Jaú joga cerca de meio milhão de reais por mês no lixo. A gente sabe que gasta quase metade disso para levar tudo isso embora. Então, se você somar grosso modo, dá quase 1 milhão, 800 mil reais, um pouco mais, de materiais que poderiam estar gerando emprego, renda, e a gente está gastando muito menos para levar embora. Isso só na questão do resíduo doméstico. Depois, nós deixamos aprovados para Jaú também, uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil. Os estudos provam que a maior parte das cidades, o resíduo da construção civil, ele é uma vez e meia o resíduo do lixo doméstico. Então, a grosso modo, se produzirmos cerca de 100 toneladas, produziríamos 150 toneladas de entulho. Hoje, esse entulho, Jaú vive tomando multa, ele é depositado, descartado de maneira completamente irregular, comprometendo o meio ambiente, comprometendo áreas por toda a cidade, e esparramando escorpião, aranha e outras questões do zoonógio. E ele poderia estar sendo transformado, como um projeto que nós deixamos aprovado, que eu vou explicar, que geraria emprego e renda. Nós deixamos aprovada uma usina de quase 2 milhões de reais no Ministério da Cidade. Justamente aí que eu queria chegar. De que forma transformar? A gente sabe que para isso precisa de recurso. Seria através de recurso do governo estadual, federal ou uma parceria público-privada, por exemplo? Bom, existem janelas. Quando fizemos uma secretaria técnica, a gente viu que esse é um modelo que o governo tem que ser técnico. Por quê? Porque com técnicos você tem as janelas de projeto, não só nos ministérios. A usina nós aprovamos no Ministério das Cidades. Saíram verba, aprovou no Brasil inteiro seis cidades. Saiu verba inicialmente para quatro cidades e duas ficaram na fila. Nosso projeto estava aprovado, eram 2 milhões de reais. A gente receberia o equipamento pronto, estaria funcionando. Produzindo bloquete, sarjeta, banco de praça, enfim, uma série de equipamentos e resolvendo um problema muito sério. Além de gerar emprego e renda. É um equipamento pronto. Era um projeto técnico. Então, se você tem projetos técnicos, nós aprovamos um plano de drenagem, conseguimos colocar a Jaú para receber as verbas do PAC. Tudo isso é um trabalho bastante longo, inucioso e técnico. Você faz todo um diagnóstico, tem planilhas, tem cronogramas. A gente hoje vivencia uma atualidade que não há sequer nenhum projeto técnico sendo apresentado ou desenvolvido. É um absurdo a gente vivenciar isso nos tempos de hoje. Porque é difícil o investimento? É difícil, mas eles existem. Todo mundo sabe que uma boa parte dos investimentos possíveis, eles caducam nos ministérios. Porque as cidades não apresentam projetos. A gente conseguiu apresentar projetos. Tanto conseguimos que trouxemos as verbas do PAC, que infelizmente foi completamente desvirtuado. É uma das principais razões de eu ter abandonado, ter desistido do governo passado. É, só para o pessoal de casa se situar, o Maurício Murgel foi secretário de meio ambiente na gestão passada, né, Maurício? Muito bem. A gente sabe que você também é um entusiasta na questão da arborização dos parques. Hoje nós temos o PAC do Rio Jaú e no seu plano de governo você disse que pretende implantar o PAC da Lagoa Preta e também o PAC da Marambaia. De que forma, com qual recurso, Maurício? Exatamente na questão da parceria e na questão do projeto técnico. Você elabora o projeto técnico, busca as parcerias e vai atrás de verbas. Existe verba para esse tipo de coisa. A questão da Lagoa Preta, a Lagoa Preta, que é um patrimônio natural da cidade, na verdade ela está inserida em áreas particulares em volta. Qual é a PPP no caso? Primeiro, um projeto de parque para pegar o financiamento. Segundo, é trazer os proprietários dessas áreas hoje, eles sofrem com esse patrimônio natural. De qual forma? Eles têm que preservar, só que eles não conseguem cuidar do lugar. Você transforma um lugar que potencialmente é uma área de lazer em uma PPP. Eles vão lucrar com isso. Hoje eles têm que gastar para tentar manter um negócio que está muito perto da cidade. As pessoas vão lá para se divertir, não há estrutura alguma. Então, pega fogo na cana, deixa lixo, as pessoas podem inclusive se afogar ali. Você transforma isso num parque junto com os proprietários. Você faz o projeto, oferece a infraestrutura que a prefeitura consegue oferecer, busca esse recurso. A gente sabe que o recurso é curto, mas o recurso existe. Ele precisa ser buscado na forma de projeto, em todas as áreas. A mesma questão, o parque intermunicipal da Morambaia. A gente tem proposta de gestão política regional. Alguns itens são regionais, têm que ser tratados regionais. A questão dos resíduos é uma delas. A questão da água é outra. Nós temos que criar o consórcio intermunicipal do Rio Jaú, que vai de Torrinha a Itapuí e Bariri. Nós temos que pegar todo. E essa potencialidade serve para Jaú, Itapuí e Bariri. Itapuí é uma cidade turística. Bariri tem seu lado turístico, Jaú tem seu lado turístico. Nós temos um Pantanal ali, precisando de proteção, precisando ser mostrado para o mundo como uma fonte de recursos. Com restaurantes, tem o pub lá da Queixada, do nosso amigo lá, que é um restaurante excelente, um bar excelente, que recebe turistas. Você tem potencialidades a serem trabalhadas, agora você tem que correr atrás. Aí você pega o jornal, a cidade e abandona o selo verde-azul, que é um pré-requisito para quem quiser investir e para projetos que venham ser investidos. Por quê? Ah, tem que ficar indo para São Paulo. Espera um pouco. A gestão pública é uma coisa mais séria, precisa se movimentar. Muito bem, Maurício, a gente vai agora para um outro tema que é vital aqui para a nossa cidade, para a comunidade, que é a área da saúde. O seu plano de governo, você coloca que pretende criar novas unidades de saúde. Seriam unidades para atender a rede básica, postinhos ou o pronto atendimento. A gente sabe que tem uma UPA que está construída. Mas ainda há uma necessidade, assim como em outros municípios, da contratação de mais profissionais da área da saúde. Como é que você pretende administrar essa questão? Eu tive uma aula essa semana com um profissional, que é o doutor Abdala, foi secretário na mesma época que eu fui secretário. E ele lembrou de vários projetos, inclusive a informatização da saúde. A informatização da saúde é crucial. Estava sendo financiada pelo Ministério. Esse projeto também foi abandonado. Nós perdemos, já o investia, 49 milhões de reais em saúde. Passou a investir 29. O corte em saúde foi significativo. A queixa da população hoje, nós perdemos em qualidade de atendimento. Nós perdemos em contratação de médicos. Só está contratando médico por via judicial. Nós perdemos em todas as sessões. A questão de horário. E os PAS, com projetos técnicos e contrapartidas, negociando, por exemplo, vai abrir um, vai fazer um bairro. Isso eu presenciei, isso é possível. A construtora vem, qual é a contrapartida que ela vem para a cidade? Olha, nós precisamos nessa região de um PAS. Nós precisamos naquela região de uma creche. Nós perdemos seis creches. Já o perdeu seis creches e perdeu um hospital. Nós nos tornaríamos uma região de excelência em medicina. Temos o Amoral Carvalho, temos a Santa Casa, temos o Tereza Perlati e teríamos o Lucinho Montoro, que nós vamos tentar correr atrás. Já o carece, sim, de mais um hospital. Ele pode, inicialmente, ser um projeto técnico que faça funcionar uma menor especialidade. O hospital geral, como, por exemplo, a Santa Casa? O hospital geral precisa. E a proposta é a gente lutar por um projeto que consiga fazer um hospital geral regional, de fato, fora do centro da cidade, obviamente. Na Santa Casa você não consegue chegar, estacionar e tudo mais. Tem que fazer um hospital. E essas coisas de menor impacto você pode fazer onde eles querem fazer bairros. Você pode levar essas coisas na beira da estrada. Serve com mais qualidade toda a região e a cidade. Mas, enquanto o projeto não desenvolve, o projeto mais rápido, às vezes, é você tentar fazer com que o São Judas faça esse primeiro atendimento de especialidades menores e a Santa Casa, coisas mais complexas. Como é que você avalia hoje, por exemplo, a Santa Casa, ela recebe um repasse em torno de um milhão e meio de reais por mês e atende cerca de 18 mil pessoas entre pronto-socorro adulto e infantil. Muita gente da região também vem até a Santa Casa de Algo para receber atendimento. Como é que você avalia essa questão? Você, se eleito, manteria esse repasse, aumentaria, diminuiria? Como é que você iria administrar isso? Eu acho que saúde é prioridade. Se a população, eu estava atendendo meu pai agora, a população quer ser bem atendida, com segurança. Eu acho que a Santa Casa é um patrimônio dessa tranquilidade. Saúde não dá para você ficar, falar que vai cortar. O que você puder manter ou melhorar, você vai manter ou melhorar. O que a gente tem certeza que dá para fazer é, com projetos técnicos, a gente potencializar. A gente oferecer novas alternativas. Um projeto técnico que traga toda essa região. São 12 cidades na região de Algo. 12 cidades. É muito mais fácil você lutar por um hospital regional. E pode estar, a gente escolhe a área mais fácil de acesso para todos. Isso é uma coisa que é importante e é possível. Hoje a Santa Casa está sobrecarregada e a Santa Casa, é o que acontece também no Moral Carvalho, são hospitais antigos que foram com projetos e tudo mais, foram recebendo seus investimentos, mas chega um momento que ele conflita com a situação dele. Ele não está, ele não tem mais como avançar em cima da cidade. O Moral Carvalho quer passar por cima da rua. A Santa Casa já se falaram de construir no parquinho. Você não tem onde crescer o hospital. Então você tem um limitante físico, mas você tem a excelência daqueles profissionais que ali estão. Se você conversar com vários dos médicos da Santa Casa, eles sentem esse aperto. A estrutura é apertada. Não adianta você investir num hospital que tem corredores de 3 metros e 2 de altura. Ele não tem como abrigar toda essa multidão. Naquela crise de dengue que teve em Jaú em 2003, eu fui uma das vítimas. Eu vivenciei todo esse horror que a gente vê na internet. Um monte de gente no corredor, gente carregando o próprio soro. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Então é um hospital que... E hospital, quando você vai para o hospital com o seu ente querido, enfermo, você está... O mínimo que você quer é um lugar humanizado, planejado, saudável. Não dá para você ficar aglomerando gente em corredorzinho apertado, sem lugar para estacionar, sem lugar para chegar. Uma ambulância não consegue chegar. Quando você descentraliza esses hospitais gerais com um bom projeto, um hospital humanizado, com um parque em volta, com um lugar para acolher as pessoas, para as ambulâncias chegarem em um corredor exclusivo, sem trânsito, sabe? Saída e chegada. É outro tipo de assistência. Agora, isso você não faz só na promessa. Você faz no papel. Você descreve, você noticia, você coloca tudo que é atendido, toda essa quantidade de gente atendida. E a necessidade premente, urgente, da região receber isso. Trabalha regionalmente, faz essa política forte. Duvido que a gente não consiga isso no primeiro ano do governo. Agora, uma coisa é dedicar-se às causas essenciais da população. A outra coisa é ficar se dedicando exclusivamente a questões políticas. Isso é política, mas antes tem a população na frente. Agora, mais uma vez, eu volto a bater nessa tecla. Às vezes, a questão financeira é um empecilho. A gente sabe que a verba da saúde é carimbada, então, às vezes, fica difícil administrar isso. Você tem certeza que conseguiria colocar isso em prática, todo esse projeto, de uma forma efetiva? Eu venho da área técnica, Júlio. Nós mostramos isso na Secretaria do Meio Ambiente sem estrutura. Você, com um projeto técnico, esse projeto técnico, ele não vence. Claro, as planilhas têm algumas que precisam ser atualizadas, mas esse projeto técnico, você tem gavetas de financiamento não só no Ministério da Saúde, no Ministério das Cidades. Você tem Banco Mundial, você tem FID, você tem, inclusive, investidores particulares para fazer parcerias. Você tem que correr atrás. O problema é movimentar-se no que é essencial para a população. É isso. O mundo hoje moderno está se transformando. As cidades com o nosso porte e com as nossas potencialidades estão muito além. Eu lembro de um grande amigo urbanista que deixou a cidade de Jaú há uns 10 anos atrás, ele brincava, os rumos que Jaú está tomando, nós vamos virar uma cidade dormitório. Daqui a pouco vai ser só placa de aluguel e venda. É o que está acontecendo. Começam a fechar as empresas, o pessoal vai embora, e nós vamos começar a trabalhar nas cidades menores, que era o oposto. Jaú era um centro regional. Nós estamos virando um dormitório de centros espalhamados. Já que você entrou nessa questão, que é o nosso próximo tópico, que é o desenvolvimento econômico. Você diz, inclusive, durante a propaganda eleitoral, que pretende transformar a Jaú na Curitiba paulistana. De que forma, candidato? Isso foi feito, eu conheci Curitiba, eu conheci os trabalhos de Curitiba. Uma gestão técnica transformou uma capital, com todos os problemas de capital, numa das cidades modelos do mundo. Curitiba virou um modelo mundial de desenvolvimento. Por quê? Gestão técnica. Isso é possível. Gestão técnica não é blá, blá, blá político. Gestão técnica é sentar e trabalhar em cima de papel, em projeto técnico. Potencialidades. A gente estuda a Jaú há 30 anos. Fazem 30 anos que estudamos as potencialidades, as possibilidades, os conflitos ambientais. Aí entra o social no meio, né? E se falamos em social, falamos em desenvolvimento, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam comer. Jaú caminha no lado errado, com as potencialidades ali esperando serem usadas. Você consegue transformar Jaú numa Curitiba paulista, porque as potencialidades estão todas aí. E quais são? Nós temos um grande potencial turístico, que não é trabalhado. Nós temos um potencial de solos, dos mais férteis, com instituições de pesquisa, com escolas, com faculdade. Não é aproveitado. Nós temos um potencial, temos um centro de eventos, dos maiores que tem, de um dos mercados que mais emprega, que é o turismo de negócios. Poderia ter evento mensal, semanal. A exemplo do IMB, cria-se uma fundação em parceria, óbvio. Vai chover proposta para isso. Cria-se uma fundação, pega aquele centro de eventos. Você tem produção de eventos, fornecimento de alimento, montagem de estande, o pessoal que trabalha, as próprias empresas tendo um cronograma que elas possam mostrar o seu material. Pega a cadeia de calçados, que é uma cadeia fortíssima, riquíssima, e que hoje ela enfrenta uma concorrência que nós não vamos poder ficar taxando o calçado importado. Mas nós podemos pegar essa criatividade e essa mão de obra que sabe trabalhar, sabe transformar a matéria-prima, e abrir o leque. Em vez de produzir só sapato, vamos jogar o vestuário, vamos trazer o design. Nós temos grandes empresas, grandes criadores de design em Jaú. Então, você tem um leque de oportunidades que podem ser trabalhadas que potencializa. Nós somos um centro regional, no centro do estado mais rico do país, e todas as restriidades em volta estão recebendo investimento em empresas, e a gente está fechando. Alguma coisa tem que mudar urgente. Tem que mudar urgente. Isso é uma ação política. Essa questão de você potencializar, você pegar essas potencialidades e colocar no rumo certo é ação política. E as suas propostas ainda nessa área do desenvolvimento econômico para o distrito de Potundu? Esse é um pedido já antigo, inclusive, da população de lá. Eu tenho muito carinho pelo distrito de Potundu. Eu fui um velejador, eu adoro rios e tudo mais. Falamos agora da Lagoa Preta. O plano diretor, que é um trabalho técnico feito por gente séria e muito estudo, o objetivo é que o desenvolvimento da cidade tem que ir em direção ao Rio Tietê. Potundu está no caminho do desenvolvimento, não só futuro, mas o desenvolvimento que é necessário para a nossa cidade. Nós temos lá um centro comercial e industrial parado, não há sequer qualquer projeto apresentado de capacitação, de aproveitamento turístico, de desenvolvimento do turismo, que é uma questão que, enquanto nós estivemos na secretaria, já existe. A AES tinha que apresentar os planos de uso turístico da beira do Tietê. Não tem projeto para o Tietê. Nós vamos apresentar um novo projeto. Quando a gente fala apresentar... Você cita até um novo porto intermodal. Exatamente. E tanto o porto, quando você citou das unidades de saúde que a gente fala, dos parques, tudo isso você planeja e faz o projeto. Feito o projeto, aí você consegue ir para o Banco Unial, ir para os ministérios, ir atrás de verba. Você falar e não ter os projetos, você não vai conseguir. Você vai ter que partir do zero. Você tendo esse diagnóstico, você sabendo fazer projeto, você montando uma equipe que seja técnica e não política. Porque o político, você sai aqui fora, a população está cansada de ver. O político, ele fica ali, com a mão no bolso, tudo bem? Não, o técnico, ele chega cedo, ele trabalha, é computador, é pesquisa, é horas e horas e horas vendo planilhas. O projeto técnico dá trabalho, mas é possível de fazer. E também nessa questão do distrito de Pontonuva, com o Tietê do lado, a gente tinha várias propostas muito interessantes para lá, que era criar um centro de monitoramento ambiental do médio Tietê. Não há esse centro, em parceria com a FATEC, em parceria com as instituições de pesquisa da região. Criar uma escola de marinharia e uma marina pública. Por que marina pública? Para a gente poder, não só o cidadão jauense, chegar ali e poder botar o seu barquinho para pescar, mas você ter um local onde você traga. Na ocasião, nós fizemos, inclusive, contato com a instituição do Lars Grael, que ele faz isso pelo Brasil. Ele financia veleiros, ele financia esse esporte. Ele precisava de uma estrutura mínima, nós não temos. Para você ensinar canoagem, para você ensinar iatismo, para você ensinar um esporte olímpico para aquela criançada, para você oferecer uma área de lazer e turismo, e ensino no médio Tietê, está aí o que é potencialidade maior, que é a hidrovia. E o projeto de Porto que a gente pretende apresentar, ele contempla primeiro o uso social, sempre o uso social da área primeiro. Então, o turismo vem na frente. Então, o turismo, por quê? Porque você não vai fazer um modelo como é de pederneiras, que é um modelo ultrapassado. São enormes áreas destinadas a empresas. Se você for observar as áreas, nenhuma delas tem recuperação de margem, nenhuma. Nenhuma recupera margem nem borda. Só que como elas geram muito imposto, ninguém mexe com elas. Mas é um lugar que acaba ficando feio. E acaba aquilo degradando a própria hidrovia que eles dependem. Você faz um projeto ambiental que preserve a hidrovia, projeto moderno, você traz o turismo na frente, o porto fica atrás, na beira do estradão, fazendo a ligação, rodovia, ferrovia, de uma maneira mais inteligente, uma maneira que a descida para o rio, ela seja seletiva. As empresas não precisam estar 24 horas na beira do rio. Elas embarcam mercadoria ou desembarcam mercadoria a algumas horas do dia. Elas podem ter embarcadores móveis que liguem nesses. Eu tenho empresa aqui, eu ligo meu embarcador nesse canal e desço a mercadoria, não está no meu horário, eu saio, eu volto para a empresa. Então você pode ter alguns canais e... É projeto técnico isso, em consonância com o que o mundo vem fazendo. Hoje o mundo, Ângelo, com globalização, você consegue copiar projetos técnicos dos melhores, das melhores tecnologias, mundo afora. É só dar uma rugada para ver o que as cidades do nosso porte estão fazendo. E poucas têm, poucas têm as potencialidades que temos aqui para desenvolvimento. Bom, ainda nessa questão da geração de emprego e renda, do desenvolvimento econômico, nós temos também a área da agricultura, que é muito forte. Hoje nós temos o predomínio da monocultura, a área de plantação de cana-de-açúcar. Quais são suas propostas para esse setor? Você pretende incentivar a agricultura familiar, pelo que eu vi no seu plano de governo, mas pretende também dar um incentivo para esses agricultores que hoje estão na monocultura, que é a cana-de-açúcar? O que você pensa a respeito? Primeiro, até o último encontro agrícola que teve na cidade, já pregou isso. A diversificação, ela é não só benéfica para o agronegócio como um todo, mas ela é necessária. A gente tem uma potencialidade de solos férteis, que poderiam, hoje a agricultura mecanizada, ela, locais mais íngremes, a pequena propriedade, ela acaba não sendo tão interessante para essa agricultura de larga escala. porém, nós temos uma potencialidade de produção de alimentos, de medicamentos. Eu trabalhei com plantas medicinais dentro do Instituto Florestal e a gente provou que alguns medicamentos em Jaú produzem com uma qualidade excepcional. Nós temos a produção, a questão da geração do turismo rural e a agricultura, uma das propostas antigas que a gente trabalhava, que era a criação de uma zona agroambiental. O que é isso? Você pega, eu imagino aqui a TVS descendo o trevo que vai, Colégio Agrícola, pega IAC, Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Florestal no Pozo Alegre, pega o Colégio Agrícola que tem uma série de projetos em parceria que a gente tentou fazer que são possíveis de serem feitos, é só questão de ação política. Toda essa região que já foi uma das primeiras reformas agrárias do Estado e tem solos dos mais férteis da nossa região e cria uma zona agroambiental ou agroecológica de implantação gradativa. Você não vai proibir ninguém de usar agroquímico ali, mas você vai incentivando a produção de comida orgânica, a produção de medicamento, a produção de plantas ornamentais. Incrementa no Colégio Agrícola, que é um projeto que nós tentamos fazer, é possível, a fábrica de árvores. A fábrica de árvores é um mercado que está crescendo, por quê? Porque as cidades precisam arborizar. Eu até voltando a falar da importância de árvores. Árvores, que é um elemento sagrado, ela é o mais completo sistema de... A gente brinca que é uma máquina de ambiência completa. Por quê? Porque ela abaixa a temperatura, umidifica o ar, filtra a poeira, preserva o pavimento, lugares arborizados têm menos depressão, menos infarte, menos derrame, menos violência urbana, mais felicidade. Então, e a fábrica de árvores o que seria? Você produz árvores em larga escala para você arborizar a cidade já com mudas, num tamanho de arboreta. Você não coloca esse negócio de botar mudinha, que a mudinha é a depredação, as pessoas atropelam, enfim. Você já coloca uma árvore pré-formada e num projeto técnico, você não vai ter meia dúzia de espécies. Você vai trabalhar 100, 200 espécies, priorizando as espécies regionais para fazer esse... Então, você tem uma série de potencialidades na agricultura que precisam... Agora, o que nós vimos? Nós vimos, inclusive, a ESPO morrer. Acabou a ESPO. Não tem exposição agrícola em Jaú. Tudo bem, a ESPO pode ser potencializada nessa questão. Imagina uma ESPO regional ou uma feira regional que potencialize a culinária rural da nossa região, que é uma coisa famosa, que potencialize a produção orgânica da nossa região. Pega essa produção orgânica, coloca nas escolas, faz um conjunto regional. Você tem muita, muita coisa para trabalhar. Candidato, o senhor falou aí de escolas, né? A gente vai entrar num tema agora que eles se completam, que é educação, cultura e esporte. Sim. O senhor pretende implantar escola em tempo integral? Aliás, a educação está sendo debatida agora, é tema nacional, né? Quais são suas propostas para essas três áreas? É a partir de quando... Em meio ambiente, isso é uma questão que todos sabem, a principal arma da preservação ambiental é a educação. Então, se a gente propõe transformar uma cidade, a principal ferramenta que dispomos, que é uma potencialidade que nós vamos trabalhar, são as escolas. Então, é um projeto que já tem quase 30 anos também. A gente vem formatando esse projeto, que é dividir a cidade em setores. Esses setores têm como se fossem subprefeituras, mas a gente quer dar mais valor do que isso. As escolas, com suas características de bairro localizadas, as suas individualidades, as crianças, as escolas exercerão um papel de ecologia ativa. Qual é esse papel? Primeiro que no turno normal, as crianças vão estar na carteira. Não tem carteira para ficar criança o dia inteiro. Mas no contraturno, elas terão atividades extra-sala, que serão lazer, cultura, esporte, cidadania. Em cidadania, você pode colocar o escotismo, que é uma das melhores escolas do mundo em formação de cidadãos. Você pode colocar a jardinagem, que é uma profissão bíblica, uma profissão que o mundo inteiro usa. A polícia do Japão faz seus policiais praticarem ikebana e jardinagem para desenvolvimento e equilíbrio. Você pode fazer as crianças aprenderem sobre fauna, flora urbana, ajudarem na segurança, ajudarem na limpeza urbana. Quando você investe em educação, você economiza em saúde, você economiza em limpeza pública. E os bairros terem essa função, as escolas exercerem essa função. A valorização se dá no ambiente de trabalho, no profissional e, principalmente, não acontecer mais a aberração, que é uma queixa comum entre os professores, de ver que a verba da educação não é gerida pela educação. Os professores recebem coisas e não têm capacitação para usar. A verba não chega na sala de aula. O profissional de educação trabalha frustrado. Isso é um absurdo que precisa ser. É o único caminho para a gente transformar uma sociedade. Bom, o candidato mostrou aqui, durante toda a nossa entrevista, que pretende usar o critério técnico para escolher o seu secretariado, caso seja eleito. Como é que o senhor pretende manter a relação com a Câmara? Porque o senhor vai depender da Câmara para aprovação de diversos projetos também. Eu já tive relação com Câmara de Vereadores e a gente mostrou, a gente vivenciou isso. Se você faz projeto técnico para valorizar a cidade, para trazer benefício para a população, hoje uma população muito mais antenada, muito mais ligada nas questões políticas, ciente que a política faz a vida dela melhorar ou piorar, você não vai fazer projetos que a Câmara vai votar contra. Você vai ter o Legislativo como um aliado. Um Legislativo independente, forte, que nos ajude a fiscalizar, que é uma coisa que o Legislativo tem deixado a desejar, a população sabe disso, um Legislativo que fiscalize a cidade, que colha essas demandas, que seja junto com o parceiro do poder público no atendimento à população, não subserviente. Não é um Legislativo que diga amém para projetos que vão contra o interesse público, como vender a água pública com a alegação de que era um cacareco. Isso foi uma ofensa para um patrimônio que era um orgulho dos jaunenses. Um patrimônio que precisava de projeto técnico para ser restaurado. Um exemplo claro, os canos podres no centro da cidade, onde o solo ácido, o encanamento antigo, recebe uma pavimentação de asfalto em cima. Isso é uma coisa clara. Eu acho que você, com uma relação, e nenhum vereador fiscalizou, você com uma relação harmônica, respeitosa, independente, você vai ter um aliado de poder, que é o Legislativo. E acredito que a população saberá cobrar dos novos vereadores uma nova postura, uma postura para a cidade. Qual é? Primeiro, vamos ver se a gente consegue um Legislativo que seja afim de receber salários equiparados aos professores, que seja afim de realmente diminuir. Hoje, uma Câmara Municipal recebe 7% do investimento público. Quais são as secretarias que têm isso? Meio ambiente não tinha, cultura não tem, esportes não tem, assistência social não tem. E a Câmara de Vereadores recebe 7%. Então, esse tipo de coisa precisa ser consertada e aí é legislativo, um legislativo comprometido. Então, na hora de votar, as pessoas têm que fazer isso, escolher pessoas que estejam realmente pensando na cidade. Esse é uma demanda pública, um desejo público que precisa ser atendido. Candidato, nós temos agora cerca de 40 segundos. Eu quero abrir o espaço para as considerações finais e agradecer a sua presença. Agora, o espaço aberto para o senhor se dirigir à população jaoense. Eu queria agradecer muito a população jaoense, queria agradecer muito todos os apoiadores, os formadores de opinião. Lembrar que a política que precisamos depurar no Brasil, essa política que a gente não aguenta mais, ela começa aqui, nas cidades. Eu, prefeito, vocês sabem onde eu moro, vocês conhecem a minha história, a minha família, as minhas relações. Nós conseguimos cobrar dos prefeitos, nós conseguimos cobrar dos próximos vereadores. Precisamos renovar a política e começa agora. Na hora de votar, é consciência, ação para uma felicidade. É na ponta do dedo, você digitar dois números que vão fazer a cidade melhorar. Eu sou Maurício Murgel, 18. Muito bem, candidato. Tempo esgotado. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e quero lembrar o pessoal de casa que a gente retoma essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito a partir da próxima terça-feira. Lembrando que na terça-feira que vem, então, o candidato por ordem de sorteio, que deve estar aqui no estúdio da TV Câmara, será o Rafael Agostini, do PSB. Eu agradeço a sua companhia e o carinho da sua audiência. Um excelente final de semana e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.